Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui para um vídeo muito, muito, muito especial. Eu acho que vocês já viram aí no título. O vídeo é de sorteio, o segundo sorteio do meu canal. É um sorteio, sorteio, vai ser um sorteio bem simples, não tem muitos produtos. Mas um sorteio muito especial, eu escolhi coisas muito bacanas, que eu acho que vocês vão gostar. E não é, tipo assim, muitas coisas, nem muitas coisas caras. Eu escolhi algumas coisinhas de marcas baratinhas, tem algumas assim, tipo, uma coisa do Boticário, Maybelline, enfim. Eu espero muito que vocês gostem, mas todas são coisas muito boas. Então eu vou começar com essas coisas numa sacolinha aqui, e vou pegando aleatório mesmo para mostrar para vocês. Primeiro, é esse pincelzinho da Macrielan, da coleção, não sei, arco-íris, esse de esfumar. Eu tenho um igualzinho, vou mostrar para vocês, ó, o de vocês aqui lacradinho. E esse é o meu, um pincelzinho de esfumar. Ó, vou mostrar para vocês, esse daqui é o meu. Ele é muito bom para esfumar. Ele não é aquele pincel muito grandão de esfumar, mas ele é o pequeno e eu gosto mais dele do que o grandão. Acho que ele é melhor, o grandão espalha, esfuma demais. Esse aqui eu acho que é no ponto certo. Então é o meu pincelzinho de esfumar da Macrielan. Deixa eu pegar outra coisa. Esse aqui é de uma japonesa, eu tenho várias aqui em casa desse, eu adoro. Que é aquele negócio, não sei se vocês já viram o vídeo, que você cola o nariz para tirar a crava, você cola, aí depois você tira. É esse assim, tá vendo aqui a imagem, é assim. E ele é muito bom, eu gosto bastante de usar. Esse daqui ele vem em quatro. Então tá aqui, lacradinho para vocês. O outro é também um pincelzinho da Macrielan, só que esse aqui ele é... Ele é pincel normal para sombra, ele é o B105. Deixa eu mostrar para vocês. Ele é normalzinho, gente, ele. Eu não tenho um igualzinho a ele, tem assim, outros parecidos, mas não da mesma, dessa linha aqui. Mas os pincéis da Macrielan são de ótima qualidades. Eles são importados, mas tem contra qualquer lugar no Brasil de um preço muito acessível. E são muito bons. Peguei um aqui, vou pegar... São duas paletinhas de sombra da Fenza, vou mostrar com detalhe para vocês. E os produtos estão todos lacrados, vocês podem ver. Essa daqui é uma 3D e tem tipo cores muito bonitas, tem um brilho muito bonito. E essa daqui... Também muito bonitinha. Eu gosto muito das sombras da Fenza, que elas têm uma punhetação muito boa. Eu tenho até tipo um triozinho dessa, tem uma assim e uma grande assim, ó. Da Fenza. Eu vou mostrar para vocês a pigmentação delas. Só para vocês verem como é boa. Se eu conseguir abrir a embalagem aqui. Vou mostrar dessa. Vou pegar aqui para vocês... Para vocês verem a pigmentação. Essa daqui foi uma das primeiras que eu tive. Minha mão vai ficar toda suja, mas... Mas aqui é uma outra. Deixa eu pegar um e dois tons dela para vocês verem. Porque... Senão eu vou ficar com isso tudo pintado. Nossa, olha esse preto que fortão. Peraí, deixa eu pegar outro tom. Meu Deus. Essa paleta, ela é muito pigmentada. Um pet marrom da outra paleta. Agora deixa eu arranjar dedo, né, gente? Porque falta dedo aqui. Limpar meus dedos, que é melhor. Pronto. Vou abrir agora essa outra paleta que ela tem uns tons muito bonitos. Que é essa daqui, ó. Ela tem tons muito bonitos. Eu vou pegar alguns tonzinhos para vocês aqui. Vou pegar uns tons que eu acho muito bonito. Deixa eu pegar... Olha a pigmentação, gente. Que bonitas as sombras. Então a Fenza tem uma qualidade muito boa de sombras. Eu acho ótimas sombras da Fenza. Bom, então vai as duas sombrinhas da Fenza. Muito bonitinhas. Deixa eu pegar. Deixar um produto que eu vou tirar por último. Comprei o batom da Dylos. Que é uma das meninas do grupo. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver a cor real. Ele é um laranja com fundo um pouco avermelhado. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele é o 98. Olha aí. Comprei um batom da Intense. A cor dele é a 234. Tá aqui na caixinha. Vou mostrar pra vocês. Mas eu não vou nem fazer swatch porque é da ganhadora. Olha. Deixa eu abrir mais. Olha esse pink. Que lindo, meninas. Um tom muito bonito. Mas eu vou fazer swatch da ganhadora. Vai tudo pra ela lacradinha. E o último que vocês vão pirar. Eu tô falando com as meninas do grupo que eu fiz a sorteia. E elas falaram. Lara, coloca isso. Lara, que vai todo mundo gostar. Que é o Baby Lips. Da minha Beline. Que chegou há pouco tempo no Brasil. Mas que as meninas já estão pirando por aí. Então resolvi trazer pra vocês. Não pude deixar de trazer o Baby Lips. Ele tá lacradinho, meninas. Então não tem como mostrar a cor. Essa cor dele. Aqui. A cor dele é um rosa. Eu preferi escolher um rosa pra vocês. Então os produtinhos são esses, meninas. Só pra vocês verem. Baby Lips. As duas sombrinhas. Os pincéis da Macrylam. O de tirar cravos. E o batom. Esse da Dylos. E o da Intense. Que tá aqui. Então vamos pras regrinhas. As regrinhas são as seguintes. Tem as regras obrigatórias. Como todos os roteiros. Tem as regras obrigatórias. E tem as chances extras. Vamos começar pelas regras obrigatórias. A regra obrigatória. Que você tem que ser inscrito no canal. Se você já é inscrito. Então não tem que fazer isso. Curtir a fanpage. Todos os links, gente. Vai estar no blog. E aqui embaixo. Então tem que curtir. Se tá inscrito no canal. Curtir a fanpage. Curtir esse vídeo. E adicionar aos favoritos o vídeo. Essas são as regras obrigatórias. Agora as extras. É seguir meu Instagram. Que é. ArrobaLariNakanishi. Que eu vou deixar o link também aqui embaixo. Então não se preocupem. Que os links vão estar todos aqui embaixo. No blog. Seguir o meu blog. E. Outra regrinha. Não é. É. Digamos assim. Obrigatória. Mas não é nem algo assim. Que tem que fazer. É só preencher o formulário. Que é pra eu poder saber. Quem tá participando. Por quê? Então não é bem uma regrinha. Mas então você tem que preencher o formulário. Pra quem não sabe. A regrinha extra funciona assim. Se você fez as regrinhas obrigatórias. Que tem que fazer as regrinhas obrigatórias. Não adianta fazer só a extra. Se fizer as regrinhas obrigatórias. Você preenche uma vez o formulário. Agora a cada chance extra que você fizer. Você preenche mais outra vez o formulário. A cada chance extra. Então é isso meninas. Eu espero que vocês gostem. Se vocês não entendem alguma coisa da regrinha. Os links. Todos aqui embaixo. E no blog. Que eu vou deixar o link tudo aqui embaixo. Pra facilitar o trabalho de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do sorteio. Que vocês participem. E boa sorte a todos vocês. E é isso. E espero que vocês tenham gostado do sorteio do vídeo. Beijão. Tchau, tchau, tchau.